Olá, meus amores! Bora pra mais uma traminha de pérola, linda e fácil de fazer. Gente, eu já fiz essa traminha num lacinho bem pequenininho, menor que esse, esse mesmo lacinho bem pequenininho. Olha que fácil de fazer, tá? Só a traminha aqui que eu fiz diferente, mas o laço pequenininho, só menorzinho que esse, com a florzinha menor, tá? E agora eu vou tá fazendo esse aqui, bem facinho. As pérola que eu usei pra fazer, gente, só a pérola 8, 10, 3, 4, tá bom? Aqui é 4, também é branco, ó, e aqui é a oval de número 8, tá bom? A florzinha é uma florzinha de 19mm, tá bom? Vou tá deixando tudo na descrição desse vídeo, tá? E todos os materiais que eu falar aqui, gente, meu fornecedor Ateliê Pérola Rosa, ela tem um material de melhor qualidade, um preço ótimo. Então, quem precisar de material bom, de qualidade, de confiança, que vai chegar na sua residência, é só fazer o pedido de vocês, tá bom? Gente, também vendo todas as traminhas que eu mostrar aqui, também vendo, tenho vários modelos de trama, essa aqui é a que eu vou fazer, né? Olha, são vários modelos, muito lindo, vou tá mostrando aqui rapidinho, ó, um pouquinho das minhas tramas que são lindas, tá bom? Vou tá deixando o link na descrição do vídeo, pra quem quiser adquirir, é só clicar no link de vendas, tá? No grupo de vendas, que tem vários modelos. Vou tá mostrando só um pouquinho das minhas tramas, ó, pra vocês estarem vendo, ó, desse jeito, ó, linda de bonita, tá? Cabedal, lateral, somente mesmo, gente, um pouquinho, pra vocês estarem vendo aqui, quem não viu ainda, tá bom? E também vamos usar um alicate de corte e, opa, um alicate de apertar, um alicate de corte, agulha 030, opa, 09, gente, é o sono que levantei quase agora, perdão, gente. E agulha, nalho 035, tá, gente? É a que eu vou usar. E bora lá começar. Gente, eu tirei aproximadamente 2 metros de nalho e coloquei aqui, ó, na minha agulha, na minha linha, 10 pérolas de número 4, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço essa laçadinha, ó, desse jeito. Ó, cuidado, a primeira laçadinha, aí, faço 1. E 2 e puxo. Se mais 2 aqui, não precisa esconder esse nó dentro da pérola, tá? Já vou cortar aqui o excesso, essa parte menor. Não vamos cortar muito no cantinho, não. Vou passar aqui por dentro de uma pérola. Só é necessário passar por dentro de uma. Gente, aí, agora eu coloquei, ó, uma pérola oval, uma 3, uma 10, uma 3, uma 10. Passo aqui, ó, em uma pérola, opa, na outra, ó, desse jeito eu vou puxar. Ó, agora eu coloquei desse jeito, uma oval, uma 3, uma 10 e uma 3, tá certo? Olha onde está saindo minha linha. Aí, eu venho aqui, vou passar aqui, ó, desço em 2 pérola 4 e puxo. Pronto, gente, ó, eu saí aqui, ó, coloquei 6 pérolas pequenas, tá certo? Ó, venho aqui, ó, passo aqui nessa pérola 3 e vou puxar. Ó, aí peguei, ó, 4 pérolas de número 3, uma de número 4 e mais uma de número 3. Vou puxar até o final, ó, pronto, ó, puxei até o final, aqui assim, afasto essa, desço na 4 e puxo minha linha. Pronto, eu coloquei mais 4 pérolas pequenas, vou passar, ó, nessa pequena aqui, ó, ó, nessas duas, gente, ó, e puxo. Ó, coloquei aqui, ó, mais 4 pérolas pequenas, uma 4 e mais uma pequenininha de número 3. Afasto uma e desço na 4. Peguei mais 4 pérolas pequenas, vou descer aqui, ó, e puxo. Agora, eu coloquei mais 6 pérolas pequenas, passo aqui, ó, tá? Na 4, assim, e puxo. Agora, ó, vou sair aqui, tá vendo aqui, ó, aí vou passar, ó, com a minha linha aqui, ó, subindo aqui pra reforçar, ó, tô segurando aqui. Vou subir aqui pra reforçar a minha linha e ajustar ela aqui, ó, passar em todas as pérolasinha lateral aqui, ó. Menos na 4 lá em cima, ó, só não passo na 4 lá em cima, ó. Deixa eu puxar aqui primeiro, ó, só não vou passar na 4 aqui em cima, ó, deixa eu puxar toda a linha. Pronto, ó, puxei aqui, ó, agora vou descer nessas pérolas aqui. Ó, desse jeito. Aí, agora, ó, veja que minha linha tá saindo daqui, ó, nesse cantinho, coloquei mais 6 pérolas de número 3, ó, aí venho assim, ó, pra cá, gente, ó, desse jeito. Pronto, passo minha agulha daqui, ó, ó, na pérola 4, ó, daqui pra lá e vou puxar. Ó, gente, tá vendo aqui, ó, aí saí aqui, ó, na 4, né? Aí, com a minha agulha vazia, eu passo em 3 pérolas, ó, somente em 3 e vou puxar. Pronto, ó, peguei 3 pérolas, tá certo? Aí, vou passar aqui, ó, na pérola 10 e puxo. Pronto, ó, ficou assim, ó, você só vai ajustando, tá? Ó, desse jeito. Aí, agora, eu saí na 10. Aí, agora, eu vou passar em 3 pérolas aqui, ó, em 2 pérolas, né? Essas 2 aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Passo em uma pérola, passo na outra pérola. Ó, que aí dá subida aqui. Aí, sim, ó, passo nas outras pérolas aqui, ó, desse jeito, ó, puxo, tá? Ó, posso já descer aqui, ó, tá? Se você não quiser, não faz assim. A minha linha não embola, gente, ó. Tá? Por isso, eu passo, ó, tá? Ó, vou puxando todinha até o final. Pronto, ó, saí aqui, né? Aí, vou continuar descendo aqui, ó. Mais outras pérolas. Pequena, ó. Desse jeito. Aí, agora, ó, eu vou, ó, quer poder ela vir pra cá, dar uma montadinha pra cá? Deixa eu puxar aqui primeiro pra facilitar pra vocês. Ó, gente, tinha enganchado até uma linha aqui, eu puxei aqui. Ó, se eu, eu tô aqui, se eu entrar nessa mesma pérola e vir pra cá, ela não fica justinha igual essa aqui tá ficando, ó. Tá vendo aqui? Por isso, eu tenho que afastar ela pra cá, ó. Pra poder ela ficar mais justinha, tá vendo? Aí, eu tenho, ó, passar aqui por cima mesmo, ó. Passo aqui, ó. Tá vendo? Vou puxar até o final. Deixa eu puxar assim. Opa, que enganchou aqui, gente. No tripé. Ó, aí você vai dar uma puxadinha, que vai poder ficar bem justinha assim, ó. Tá vendo aqui? Aí, o que eu faço? Passo somente em uma pérola 3 aqui, ó. Ó. Aí, já vou passar aqui nessa 10 aqui, ó. Ó, pra facilitar. Vou puxar tudo, ó. Desse jeito, gente, ó. Assim. Aí, agora, eu vou colocar 6 pérolas pequenas. Pronto, ó. Coloquei 6 pérolas pequenas. Então, se eu tô vindo daqui, eu tenho que vir pra cá. Eu não posso vir pra cá. Tem que ser aqui, assim. Ó. Aí, vou passar daqui pra lá, ó. Na 4. Pronto, ó. Aí, ficou assim. Tá certo, ó? Aí, eu pego. Vou passar aqui, ó. Subi em 3 pérolas. Somente em 3. E puxo. Ó. Eu puxei, né? Subi em 3 pérolas. Com a minha agulha vazia, coloquei mais 3 pérolas pequenas, ó. Então, ó. Venho pra cá, ó. Assim, ó. Aí, vou passar na pérola 10. E puxo. Pronto, gente, ó. Saí na pérola 10. Agora, eu vou passar aí uma pérola aqui no cantinho, ó. Pequena. Ó. Vou descer na pérola aqui, oval, ó. Tá? Vou passar pra lá, ó. Vou puxar a minha linha, ó. Ó. Aí, ela ficou assim, gente, ó. Toda certinha, tá? Depois, ela vai se acertando melhor ainda. Aí, eu vou passar aqui, ó. Mais 2 pérolas. E passo mais uma. Tá certo? Então, gente. Agora, eu coloquei essa sequência aqui, ó. A mesma que eu comecei aqui, ó. A oval, a 3, a 10, oval, ou a 3 e a 10. Ó, a oval aqui. Tá certo? Eu vou puxar até o final. Ó. Puxei até o final da minha linha, ó. Aí, ó. Vou passar aqui, gente, ó. E puxo. Pronto, gente. Agora, coloquei essa sequência. Um oval, uma 3, uma 10 e uma 3. Gente, hoje eu coloquei minha luz na posição desfavorável. Desfoquei o celular aqui. As cores não são muito legais. E que são lindas e bonitas, sacou? Tá mostrando outra cor. Aí, gente, ó. Tô aqui, ó. Saindo nessa 4. Vou descer aqui, ó. Na oval. Tá certo? Ó. E vou sair aqui, ó. No mesmo lugar aqui, ó. Dessa linha. Ó. Ó. Saí no mesmo lugar da linha. Embaixo da oval. Vou dar mais um passinho à frente. Que é passar mais uma pérola. 4, ó. E vou puxar. Ó. Coloquei 6 pérolas pequenas. Número 3, né? Ó. Aí, vou passar aqui nessa 3 aqui, ó. E puxo. Então, ó. Saí aqui, ó. Assim, ó. Desse jeito. Coloquei 4 pérolas de número 3. Uma 4, uma 3. Não muda nada dessas daqui. Tá certo? Afasto uma 3. Desço na 4. Eu peguei mais 4 pérolas de número 3. Vou passar aqui, ó. Em uma pérola. Já passo na outra. E vou puxar a minha linha até o final. Pronto. Puxei até o final a minha linha. E coloquei aqui, ó. Mais 4 pérolas. Número 3. Uma 4. E uma 3. Puxo até o final da linha. Pronto, ó. Puxei até o finalzinho, gente. Segura assim, afasta. E desce na 4. Pronto. Agora eu coloquei mais 4 pérolas. Pequena. Desço aqui, ó. Somente na 4. Ou na 3. Ó, coloquei mais 6 pérolas. Passo aqui nessa 4. E puxo. Pronto. Agora eu puxei, gente, ó. Assim. Que é pra ajustar. Faço a mesma coisa que eu fiz de lado de cá. Ó. Desse jeito. Então, eu vou subir em todas as pérolas aqui, ó. Tá certo? Ó. Em todas. Menos a pérola 4. Agora, ó. Vou descer nessas daqui, ó. Ó. Desse jeito. Ó. Ó. Assim. Já desço. Aqui. Pronto. Puxei, ó. Agora, vou passar na 4 daqui pra lá, ó. Opa. Deixa eu ajustar, gente, ó. Na 4 daqui pra lá. E puxo. Pronto. Agora, eu coloquei 6 pérolas pequenas, ó. Desse jeito. Tô saindo aqui, ó. Então, eu venho do lado contrário. Assim, ó. Pra lá. Então, ó. Seguro aqui. E vou passar na 10. Ó. Vindo pra cá. Desse jeito, ó. E puxo. Pronto, ó. Coloquei mais 3 pérolas. Ó. Aqui tem 6, certo? Aí, eu vou, ó. Afastar. Desço em 3. Ó. Tenho 3 pérolas aqui. Vou puxar até o final. Pronto, ó. Ficou assim. Aí, agora, eu vou passar aqui, ó. Tá bom? Ó. Desse jeito. Vou puxar. Pronto. Agora, eu coloquei mais 6 pérolas pequenas. Ó. Tô saindo aqui, ó. Venho pra cá. Pra ficar assim, ó. Passo aqui na 10 e puxo. Ó. Saí na 10 aqui, ó. Coloquei mais 3. Afasto 3 pérolinhas. Deixa eu segurar a minha linha, ó. Afasto 3 pérolas. Vou descer em 3. Ó. Desço em 3. Vou puxar. Ó. Ó. Puxo. Vai ficar assim, ó. Tá certo? Ó. Aí, venho, ó. Puxo minha linha pra cá, ó. Porque ela saiu pra lá. Então, pra cá. Poder ela ficar montada direitinho, gente. Assim, ó. Ó. Passo aqui, ó. Tá? Pronto, ó. Aí, ela ficou assim. Agora, eu venho com a minha flor. Ó. Essa flor. Ela tem 4 furos. O outro lacinho que eu fiz foi uma flor bem... Como é... Eu usei esse aqui menor, o Val menor. Então, eu usei a flor bem pequenininha, gente. O outro foi bem pequenininha. A diferença aqui, o material é menor. Aí, aqui, ó. A flor de 19mm. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Essa tem 4 furos. Então, ó. Eu saí aqui, ó. Na 4. Eu vou colocar... Assim, ó. Olha os dois furos. Desse jeito. Então, eu vou... Alinhada certinho, ó. Pra lá. Ó. Opa. Aqui saiu. Mas tá na flor ainda, ó. Dentro da flor. Tá mesmo, gente? Tá. Dentro da flor. Eu vou puxar. Vou puxar. Ó. Desse jeito. Venho pra cá, ó. Vou afastar. Poder vocês vir bem direitinho aqui, ó. Aí... Eu venho aqui, ó. Na pérola 4. Ó. Passo dentro dela. Somente de uma pérola 4, ó. Vou puxar toda a linha. Pronto. Ó. Puxei toda a linha, ó. Tá aqui, ó. Aí, agora... Eu volto aqui, ó. Nesse outro furo. Eu saí desse aqui. Entrei nessa pérola. Aí, ó. Vou aqui, gente. Ó. Puxo. Pronto. Tá vendo aqui, ó. Aí, vim pra cá. Aí, agora... Venho pra esse aqui. E vou passar mais vezes agora. Pra ela ficar bem firme, tá, gente? Não precisa ter medo. Pronto. Ela já ficou bem firme. Ela não ficou dançando aqui. Mas aí, o que que eu faço, ó. Resolvo aqui, ó. Passar mais vezes. Tá certo? Ó. Pra ela ficar ainda mais firme. E passo nesse daqui, ó. Opa, que tá vivo. Pronto, gente. Passei umas três vezes. Vocês passam quantas vezes você achar que deve ficar bom pra você. Agora, ó. Tá vendo? Tô saindo da flor ainda. Ó. Vou passar aqui, ó. Vou virar aqui, gente, ó. Pra facilitar, ó. Vou passar aqui, ó. Na pérola, quatro. Passo na próxima, quatro. Passo aqui em cima, ó. Subindo, ó. Na oval. Passo em mais três pérolas pequenas, ó. E vou puxar toda a minha linha. Pronto. Primeiro, esqueci até de mostrar o quanto ficou a linhadinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele por si só vai se acertando. Aí, eu puxei aqui nos três, né? Passei três pérolas. Peguei três pérolas de número oito. Ó. E vou descer, gente, ó. Em três pérolinhas aqui, ó. Desce. Opa! Entrou foi no dedo. Ó. Desse jeito, ó. Vou puxar até o final. Gente, ó. Aqui, ó. Fechou. Assim. Agora, novamente, ó. Subo no mesmo lugar, ó. Três pérolas. Já posso passar ali em cima, ó. Tá certo? Que é poder ela ficar firme. Gente, fica escorregando a nossa mão. Ó. Aí, já desço na outras duas aqui, ó. E vou puxar minha linha até o final. Isso aqui, gente, ó. Às vezes, não sei se falar, colocou o dedo em cima. Simplesmente pra não bagunçar, não dar nó na linha, hein. Vai, ó. Puxando até o final. Pronto, ó. Puxei até o final. Tá justinha aqui, ó. Tá vendo? No mesmo lugar aonde eu passei da outra vez, ó. Vou descer, ó. Novamente. Ó. Tá vendo? Aí, subo. Deixa eu afastar pra cá. Ó. Aí, subo. Nas pérolas, três. Em três pérolas. Já se der certo, já pode subir na oito. Se não der, não precisa se arriscar, tá, gente? Tô tentando sair dela aqui, porque nem dá pra entrar. E ela fica na frente atrapalhando. Mas, olha aqui, ó. Somente puxar aqui. Pronto, ó. Puxei, ó. Tá vendo aqui? Aí, agora, vou passar só nessas duas e puxo tudo, ó. Pronto. Aí, agora, acertei, ó. Vou trabalhar com ela assim. Coloquei mais três pérolas. Ó. Desse jeito, ó. Seguro e vou passar... Assim, ó. Sempre dou duas voltas. Pronto. Ficou assim. Agora, coloquei mais três. E vou puxar. Ó. Puxei. Seguro. Desse jeito, ó. Saio aqui em cima novamente. E puxo até o final da minha linha. Pronto. Agora, eu vou descer aqui, ó. Ó. Assim. Opa. Afasta pra lá essa linha. E somente aqui, ó. Eu vou puxar até o final. Do lado, tá vendo? Saí do lado. Coloquei mais três pérolas. Vou subir aqui, ó. E vou puxar. Ficou assim, ó. Tá certo? Desse jeito. Aí, agora, eu vou passar mais vezes. Ó. Vou fazer mais essa. E volto com ela adiantada. Ó. Desse jeito, ó. Ó. Segurando aqui, ó. Passe novamente por dentro de todas as pérolas. Sempre assim, gente, ó. Puxo até o final. Então, gente, ó. Finalizei essa parte aqui, como eu falei, ó. São treze pérolinhas. Contando do meio. Você vai contar, ó. Daqui, ó. Até o final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pronto. Aqui, vamos finalizar, tá? Ó. Você vai dar o primeiro nó. Ó. Você escondeu. Vai dar outro nozinho lá na frente. Você não vai dar um monte de nó dentro da pérola pra ficar aparecendo. Tá certo? Dá um monte de nó dentro de uma única pérola. Fica aparecendo aquele monte de nó feio, gente. Não pode. Ó. Ó. Desse jeito, ó. Opa. Entrou a linha no meu dedo, que está cortado, gente, aqui no final, ó. Ó. Eu vou parar aqui, porque eu já tinha dado uns nozinhos pra adiantar, tá bom? Mas você pode andar até mais à frente um pouquinho. E não vai desmanchar. Eu garanto que não desmancha. Aqui, você vai cortar, ó. Bem no cantinho. Pronto. Esse lado está prontinho. Então, vamos fazer esse aqui. Gente, agora eu peguei uns 40 centímetros de linha, tá? Coloquei aqui na agulha e tô segurando a outra ponta aqui, ó. Tá aqui, ó. Segurando a outra ponta. Viro assim, ó. Viro assim. Segurando aqui. Vou descer em três pérolas pequenas. Ó. Vou descer em três pérolas. Só porque escorrega. Qualquer coisinha, você não consegue passar. Agora, subo... Em mais três. Como essa é na posição deitada, você passa em uma. Depois, você passa em duas, se tiver alguma dificuldade. Ó. Então, o total foi de três pérolas. Agora, eu vou colocar três pérolas de número oito. Pronto. Na minha agulha, eu coloquei as três pérolas de número oito. E estou assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Desse jeito. Agora, eu vou dar uma laçadinha aqui, gente. Vamos lá. Fazer as laçadinhas. Ó. Tá certo? Assim. Deixa eu mostrar direitinho. Ó. O nó vai ficar entre a pérola três e a pérola oito, ó. Tá? Eu fiz o primeiro, né? Aí, agora... Um e dois. Ó. Passando aqui, ó. Na oito, gente, ó. Lá embaixo da oito, tá? Não pode pegar lá na pequenininha, não. Ó. Aperto bem e posso fazer mais dois nozinhos. Porque eu não vou passar na pérola três. Tá? Esse nó, eu vou passar na pérola oito. Ó. Puxo bem, tá vendo aqui, ó? Ficou aqui, ó. Entre um e outro. Então, eu vou subir aqui. Vou puxar minha linha. Ó, descorregando. Não entupiu, não, tá? Ó, vou puxar até o final da minha linha. Pronto, ó. Escondi o meu nó aqui, ó. Aí, agora eu vou dar um jeitinho aqui, ó. De cortar aqui. O excesso da pérola, ou da... Do nalho menor. Cortei ele no cantinho, gente, ó. Descarto ele. E vou passar, gente, ó. Novamente, por dentro dessas pérola, ó. Vou descer, ó. Nas três pérolas pequenas. Do mesmo jeito que eu fiz da outra vez, ó. Do outro lado, ó. Ó, desço nas três pérolas pequenas. Pronto, ó. Desci nas três pequenas. Agora, eu vou subir mais três pequenas aqui, ó. É só achar a posição certinha, ó. Ó. Já subo na oito. Na outra aqui, puxo tudo. Pronto, ó. Puxei aqui, ó. Agora, vou virar a minha traminha. Já coloquei três pérolas. Sentindo o contrário, voltando assim, ó. E vou fazer uma sequência de cinco cabecinhas de mig, tá? Ó. Desse jeito. Como você já sabe, gente, ó. É assim, ó. Ó. Desse jeito, ó. Coloquei mais três pérolas, ó. Vou fazer só essa daqui, gente, ó. E vou adiantar com... E aí volto com vocês, tá bom? São cinco o total. Eu vou adiantar e volto. Ó. Mas é bem facinho de fazer. É só adiantar do mesmo jeito. Não vai mudar nada, gente, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, gente. Só desembarassei a linha ali, que às vezes pode acontecer. Tá? Então, a sequência de mais três dessa aqui, ó. Vai ficar no meio assim, ó. Sempre conta do meio. Um, dois, três. Então, vou colocar mais duas. Volto com vocês. Então, gente. Eu finalizei a parte aqui, ó. Eu finalizei. Do mesmo jeito que eu finalizei aqui, os nãozinhos, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Deixem like e comentário pra estar ajudando o canal, tá bom? Ó. São um, dois, três, quatro e cinco. Desse jeito, gente, ó. Trabalho lindo. Tá certo? Desse jeitinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu completar mais essa outra traminha aqui. Tá bom? Vou deixar tudo na descrição do vídeo, todos os materiais que foram usados. Esse material, ou essa tram, ela serve no 35, 36, 37, 38, tá bom? E pro 39, 40, é só acrescentar umazinha dessa de cada lado. Me beijos e até o próximo vídeo.